Acordo, não tenho mais o tempo que basta, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias, nartes de domingo, nem esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder nosso suor sagrado É bem mais claro que esse sangue amado E tão santo E selvagem 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 E já sobe essa manhã tão cinza A tempestade que chega na cor dos teus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens E o que foi escondido é o que 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 é. Aplausos